Jornal da Tribuna Alerta! Com o objetivo de aumentar a segurança dos usuários do PIX, o Banco Central do Brasil adotou uma série de mudanças na forma de pagamento. Em Apucarana, por exemplo, já aconteceram dois roubos onde criminosos exigiram transferências via PIX e o delegado Marcos Felipe da Rocha, ele tem mais informações. Doutor, roubos através de PIX, muitas ocorrências aqui na região, como é que está essa situação? Aqui na cidade de Apucarana, pelo menos eu tenho conhecimento de dois registros de crimes de roubo, onde durante o assalto, os meliantes, os assaltantes, utilizaram os telefones de aparelho celular da vítima para fazer a transferência via PIX. Foram duas ocorrências, inclusive uma dessas ocorrências, nós estamos investigando, temos até um indivíduo preso, em razão pela prática desse último crime de roubo que aconteceu aqui num condomínio na cidade de Apucarana. Mas o interessante foi essa medida tomada pelo Banco Central, que limitou o valor até mil reais dentro do horário compreendido das oito até as seis horas da manhã. Embora a Apucarana tenha registrado, a nossa região tenha registrado uma quantidade pequena dessa prática delitiva, mas o que se pode perceber é que houve um aumento significativo do tipo de crimes, do tipo sequestro, até mesmo roubo com privação da vítima até o tempo suficiente para que a pessoa possa fazer essa transferência de PIX e muitas vezes essa transferência não tinha nenhum limite de valor. Então, essa medida veio para dar segurança aos usuários, isso não vai limitar o uso dessa ferramenta, mas tão somente para dar segurança a esses usuários do PIX, que dentro desse horário onde normalmente é que tem a maior incidência da prática desses crimes patrimoniais, e até mesmo aqueles golpes que ocorrem de madrugada, o golpe do falso sequestro, né, evitando aí que a pessoa consiga fazer um PIX superior a mil reais. Com isso também acaba inibindo a ação dos criminosos, porque sabe que o limite não ultrapassaria aí esse valor. Aqui em Apucarana foram dois assaltos onde os ladrões exigiram transferências via PIX, mas a gente tem informação de que em outras cidades do Paraná e também em São Paulo, nos grandes centros, essa questão do sequestro, sequestro relâmpago e também assaltos, muitas pessoas estão aí sendo vítimas por causa do PIX. Os ladrões estão exigindo dinheiro através do aplicativo, então agora com essa restrição aí, né, com essa redução, com esse limite de transferências até um certo horário, como o delegado explicou, é de bom tom, a polícia vê isso como algo muito importante realmente para inibir a ação dos criminosos. A reportagem completa sobre golpes aí do PIX você encontra no nosso site no TN Online. Legenda Adriana Zanotto